Olá, bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Guilherme Bernaldo, aqui tem fofoca, tem baixadores, tem opinião. Antes de mais nada, um joinha maroto, dê aí joinha no vídeo, comente, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, se você não quer ver essa introdução, como diz o Ricardo do Filtri, dá uma puladinha no vídeo aí, cerca de uns 40 segundos, que a gente começa a fofoca. Ontem, após 16 anos, chegou o fim, o casamento, o contrato antecipado, de Geraldo Luiz com a Record TV. Vai mudar de nome pra Record, né, porque Record TV... Enfim, Geraldo Luiz, baita apresentador, comunicador, na minha opinião, melhor contador de histórias da televisão brasileira, sabe fazer uma reportagem, domina isso aqui, que é o microfone. Como poucos. E o Geraldo tava sendo desprestigiado na Record, fritado, foi colocado de madrugada como repórter, pra cobrir acidente de carro, enfim, coisas que repórter iniciantes tão fazendo. Ele tinha contrato com a Record até setembro de 2024, amigavelmente decidiram antecipar o fim. A Record disse que foi amigável, Geraldo também, ele segue a vida dele. Geraldo foi um grande, foi uma peça importante pra Record durante um tempo, nos domingos, alavancando a audiência do Rodrigo Faro, dando picos de até 17, 18 pontos de audiência com o domingo show. Fez o Balanço Geral, criou o Bordão Balança, meu povo, e aí a Record começou a fritar o apresentador, por motivos que a gente não desconhece, eu sei os motivos, na verdade, mas enfim. A gestão da Record do jornalismo tá bem complicada, né, tem gente lá que tá, tem muita gente da Record que não entende sobre televisão, fazer televisão e respeitar o profissional, mas isso aí é uma coisa que tá todo mundo vendo. E a Record, acima de tudo, ela tá se achando em cima de um pedestal, apesar de enfrentar uma crise monstruosa, a Record teve o prejuízo aí de 500 milhões de reais, mais ou menos, pra mais, teve movimentações do banco aí, da própria Universal, pra poder salvar as contas, e a Universal até tomou as rédeas da novelas bíblicas, né, então, você fiel da Universal, e é membro da Universal, é você que paga os folhetinhos bíblicos agora da Record, é comandado pela Cristiane Cardoso, filha do Edir Macedo, mas o vídeo não é sobre ela, nem é sobre as novelas bíblicas. O Geraldo Luiz tem uma baita bagagem, começou aqui no interior, em Limeira, TV local, depois foi pra Rede TV, depois foi pra Record, teve propostas pra ir pro SBT, não foi, ficou na Record, e agora tá no mercado. É um nome popular, é um nome que ainda dos poucos apresentadores que são populares, e eu acho isso válido, eu fiz ontem uma caixinha de perguntas do meu Instagram, arroba Beraldo TV, me perguntaram o que falta pra TV brasileira, falta ousadia, falta acreditar que o povo tem vez, sabe, falta programas de auditório populares, como Chacrinha, como Bolinha, enfim, falta isso pra TV brasileira. A gente compra muito formato de fora, The Voice, enfim, Masterchef, claro, são formatos que fazem sucesso no mundo todo, eu amo, por exemplo, o The Mask Sing Brasil, é um formato coreano e tal, totalmente, entre aspas, um programa quase infantil, mas eu adoro ver os shows, o povo cantando, descobrir quem é os mascarados e tal. Falta direção e falta também visão pra alguns donos de emissoras, sabe, eu vejo algumas emissoras cada vez mais capengando pra conseguir aí anunciantes, conseguir se manter no ar, essa é a verdade. E o Geraldo tornou-se maior que a Record, e a Record perdeu um grande comunicador. a Record não quer ser popularesca, não quer fazer o programa popular, não tem dinheiro pra isso também, os cofres da Record pra produção de programas estão bem reduzidos, e a Record precisou aí, na verdade, começou a aflitar o Geraldo, o Geraldo reclamou também, deu uma entrevista pro TV Fama, que às vezes você tá no Barcelona, depois você cai pro 15 de Piracicaba, fez uma coisa e irritou a direção da Record. Tem proposta aqui das emissoras? Não, não tem por enquanto, mas desempregado eu acredito que ele não fique, não fique. Ele tem muito talento, ame ou odeie o Geraldo Luiz, é sim, depois de Gil Gomes, o maior contador de histórias que a TV brasileira teve. Teve, teve uma escola de rádio, uma bagagem de rádio incrível, e ele aprendeu muito com o saudoso Marcelo Rezende, no qual ele era muito amigo. A Record perde mais uma peça, a Record perde mais uma peça de um tabuleiro de xadrez, tá, quero dizer. Perde um grande comunicador, e fica pobre. Pobre de talento, pobre de criatividade, pobre de bons contadores de história. Era simples, poderia pegar um tapume, uma câmera e um convidado. O Geraldo faria brilhantemente uma entrevista e conseguiria ali, pelo menos, arrancar da emissora, sair do teto de seis, sete pontos que a Record hoje está durante a semana. Para quem um dia tentou ser líder de audiência, a Record se contenta com um pouco. Infelizmente. Aos que ficam na Record, boa sorte. Como diz o saudoso Paulo Henrique Amorim, né, boa sorte. E é isso. Geraldo, do fundo do meu coração, que você volte logo para a televisão, sou teu fã, e sei o quanto você foi injustiçado nesses últimos tempos pela imprensa marrom, suja, mesquinha, ordinária, que foram pagando para sair matérias contra você. Infelizmente, tem muitos jornalistas que se prestam esse papel de se vender para criticar o outro. eu acho isso deplorável, eu acho isso de um nível baixo, de um nível rasteiro, de um pior nível possível para um ser, eu acho que não posso nem classificar isso com um profissional. Infelizmente, várias pessoas do meio ganharam dinheiro para escrever notas absurdas contra você e também notas caluniosas, mentirosas, enfim, tendenciosas. Repito, sorte sempre, meu irmão, que Deus te abençoe e que você volte logo para a TV. Aí, Band, um bom nome na praça. Se inscreva, compartilhe, dê like, que é muito importante para o crescimento do canal. Rumo aí aos 34 mil inscritos, estamos voltando aos pouquinhos um vídeo porque tem um site, eu fico 15 horas trabalhando, então tem, né, e aí eu prometo vir gravando os vídeos com uma certa frequência e obrigado pela repercussão dos vídeos, pelo joinha, agradeço de coração a todos. Estamos voltando, tá? Estou bem de saúde mental, graças a Deus. É questão de trabalho mesmo, foco no site, produzindo bastante coisa, então aí a gente acaba meio que dando uma escapada, mas eu prometo, prometo voltar mais vezes aqui para dar opinião e falar com vocês, tá bom? Se inscreva, compartilhe, dê like, que é muito importante, deixe o seu joinha, compartilhe, deixe o seu comentário e é isso. A TV brasileira, como eu disse no vídeo anterior do Leão Lobo que foi demitido da TV Gazeta, é descartável, é uma pena, uma pena mesmo. Obrigado, se inscreva, segue lá no Twitter, no Instagram, aqui tem o foca.com.br, até a próxima.